Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E vamos debater um pouquinho sobre o dilema da semana? Abandonar a Copa Sul-Americana e entregar o jogo contra o Racing para se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro ou continuar com o sonho do tricampeonato da Copa Sul-Americana se dedicando ao máximo contra o Racing e tocando a temporada com essas duas frentes? Mas mesmo sabendo que tocando a temporada com essas duas frentes a gente pode ainda assim priorizar o Campeonato Brasileiro eu sei que vai ter muita gente indo para um lado, muita gente indo para o outro eu vou tentar dar minha opinião sobre esse ponto de discussão envolvendo o nosso Clube Atlético Paranense lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do Canal 3 Pontos e hoje tem Barcelona e nesse momento da temporada quem aposta no Barcelona provavelmente ganha lá na KTO, ganha um trocado lembrando que o Barcelona é o melhor ataque de La Liga então Barcelona mais um gol e meio é minha dica não procurou de hoje, agora a gente vai falar sobre essa escolha que o Atlético precisa ter para essa reta final de temporada e eu já quero fazer uma crítica porque eu acho que esse cenário de entender prioridades foi algo que atrapalhou e atrapalhou muito o Atlético ao longo do ano no aspecto do Campeonato Paranense se o Atlético tivesse lidado com o Campeonato Paranense como eu acredito que a gente tem que lidar com o Campeonato Paranense provavelmente o Atlético estaria fisicamente muito mais capaz de disputar nesse momento da temporada então eu acho que ao longo da temporada o Atlético já errou em priorizar demais uma competição que te deu retorno de menos uma competição que basicamente a gente sabe que o Atlético é o melhor time do estado do Paraná ele tem a responsabilidade de ganhar tinha a impressão que dava que ele ganharia até mesmo se não fosse se dedicando da maneira que se dedicou botando seus principais jogadores em condições que são longe de ser as condições ideais mas agora tentando novamente entrar nesse debate de prioridade eu acho que é indiscutível que a prioridade do Atlético tenha que ser o Campeonato Brasileiro é indiscutível que a prioridade do Atlético tenha que ser conseguir a pontuação para permanecer na Série A de vez e até administrar as últimas rodadas com mais tranquilidade levando em consideração que se a gente consegue uma pontuação razoável passa do Racing a gente ainda tem uma briga muito legal que é essa possibilidade de tricampeonato de Copa Sul-Americana e para o Atlético é uma possibilidade de ser o maior campeão da competição então eu acho que o Campeonato Brasileiro está diretamente ligado à questão da Sul-Americana tem outro ponto que uma pessoa do clube me falou que eu acho que é um ponto interessante para a gente repercutir que é o fato psicológico de você estar brigando por um título paralelamente ao ponto que você está brigando para não ser rebaixado que a briga para você não ser rebaixado ela é uma briga mentalmente muito pesada a briga para você não ser rebaixado é uma briga psicologicamente muito pesada então a partir do momento que você está ali imerso priorizando a briga para não cair que por ser rebaixado seria uma tragédia sem precedentes na história do Atlético principalmente em um ano que a gente sabe que deu errado como centenário mais um ano que tem todo o seu simbolismo cara, assim, é importante a gente ter esse respiro é importante a gente ter os jogadores não focando só nisso ou não tendo a cabeça martirizada por essa briga contra o rebaixamento o torcedor obviamente ele quer que o Atlético saia dessa situação o mais rápido possível mas eu acho que para a gente sair dessa situação a gente também tem que ter esse respiro tem que ter esse alívio por exemplo, eu vou para o jogo contra o Racing, tranquilão eu acho que se o Atlético passar ótimo se o Atlético não passar ótimo também foca no campeonato brasileiro mas, pô, eu estou doido para os confrontos contra o Corinthians e agora eu acho que a gente precisa repercutir a importância que é a Copa Sul-Americana para o Atlético nesse momento a Copa Sul-Americana, o possível tricampeonato da Copa Sul-Americana significa que o Atlético ele é o maior campeão da segunda competição do continente muita gente fala de série B mas, assim, é desvalorizar algo que é muito grande por natureza então, no final das contas isso faria uma grande parte de um processo de crescimento do clube isso continuaria sendo um caminho muito legal para um Atlético que está se estabelecendo cada vez mais e a gente sabe que se estabeleceu muito também a partir da Copa Sul-Americana levando em consideração que nas últimas duas edições que jogou o Atlético ganhou então, não há um Atlético qualquer dentro da competição hoje, na live mais cedo a gente debateu muito sobre a força do Corinthians que realmente hoje tem o time mais forte que o Atlético até pelo investimento que fez mas, se você for parar para pensar esse investimento do Corinthians é significativo e tudo mais mas o Atlético tem três edições seguidas de Copa Sul-Americana e que ninguém elimina o Atlético e, desculpa, eu não acredito que vai ser o Haas eu não acredito que vai ser o Haas então, assim, eu acho que um clube grande como o Atlético, ele precisa ter opção um clube grande como o Atlético ele precisa ter, assim não se contentar só com fugir do rebaixamento fugir do rebaixamento é obrigação ganhar um campeonato relevante em um ano relevante aí sim, eu acho que a gente estaria falando a língua do clube Atlético Paranense a gente se meteu nesse problema de briga contra o Z4 mas isso também não tem que nos transformar num clube covarde independente de qualquer coisa dá pra dizer que o Atlético sempre foi um clube muito corajoso eu acho que a coragem de se botar nessa disputa de Copa Sul-Americana é uma coragem que eu acho que o Atlético pode ter um retorno muito grande levando em consideração que faltam quatro jogos levando em consideração que a Copa Sul-Americana ela, pô, muda completamente seu calendário vai ter parado que vem te colocando uma Libertadores você vai disputar a Copa você vai disputar o torneio contra o campeão da Copa da Liga Europa, né? lá no... acho que é o Atalanta dessa vez não, né? próximo campeão enfim, cara eu acho que te traz um retorno muito grande aí você para pra pensar, né? putz, o Atlético, ele vai se dedicar num torneio que ele tem condição de ganhar ou o Atlético vai se dedicar num torneio impossível num torneio muito improvável eu acho que a gente tem mais time que o Racing eu acho que a gente tem capacidade de competir contra o Corinthians isso eu acho na final provavelmente vai ser o Cruzeiro aí final é final e de verdade eu acho que o Cruzeiro e o Atlético são times que também estão ali num cenário de equilíbrio o Cruzeiro pode ter uma vantagem aqui o Atlético pode ter uma vantagem ali só que o grande ponto é que o Atlético é uma hipótese daqui pra frente principalmente depois da chegada do Luiz Gonzaga o Atlético é uma verdadeira dúvida geral como o Atlético vai jogar qual vai ser o desempenho do Atlético o que a gente pode esperar do Atlético então, até pensando nessa perspectiva eu acho que o jogo contra o Racing é importante pra ser um termômetro se o Atlético passa bem do Racing aí eu acho que é um acréscimo de ânimo muito importante tanto pro Campeonato Brasileiro quanto pra Copa Sul-Americana e deixa recados importantes de, pô, o Atlético pegou um grande time da Argentina passou passou se impondo e, pô, um time que faz isso não necessariamente vai ser rebaixado um time que faz isso não necessariamente é um time que, pô, não vai conseguir a pontuação que não é uma pontuação absurda no Campeonato Brasileiro e tem total condição de ganhar a Copa Sul-Americana e, assim, se você olhar peça por peça eu acho que esse time atual é o 2018 que a gente pode debater mas, por exemplo, é um time melhor que 2021 é um time melhor que 2021 o time que tem o Mikael na atual fase que vem jogando o time que tem o Esquivel o time que tem o Gabriel jogando muito bem o time que tem o João Cruz o time que tem o Zaperi, o Canobi o Cuede, o Maestriano, o Julio... assim, a gente pode ter vários pontos em relação a eles mas são jogadores que põem uma boa equipe a partir do momento que você tem o mínimo de segurança defensiva e a partir do momento que você continua criando tudo que a gente vinha criando então, a chegada do Lutz também é uma expectativa para que esse cenário de bons jogadores faça ser um coletivo melhor do que vinha sendo no aspecto de equilíbrio no equilíbrio entre ataque e defesa no equilíbrio entre uma potência ofensiva muito grande e uma fragilidade defensiva menor beleza, pessoal? Então, Thiago você abandonaria ou não abandonaria ou abandonaria a possibilidade de título da Copa Sul-Americana? Eu não abandonaria, não eu quero passar do Hassan vou ser bem sincero com vocês que eu quero passar do Hassan valeu? Tamo junto, até a próxima!